Pelo técnico Sérgio Amaral, hein? Com o João Pedro no gol, com a camisa número 1 Roberto na lateral direita com a 4 Moisés tem a 2, Gabriel Neves tem a meia dúzia E o Brasil, Esportivo Brasil, do técnico Leonardo Pereira Hoje com o Marcelo no gol, com a camisa número 1 O João Nery na lateral direita com a 2 O Pedro Densky tem a 3 Autores o árbitro E agora quem dá a bola é o Santos Pelo Paulistão Sub-15 Já deixa o like por aí, compartilha Você sabe que like chama gol E o Santos vem com o Branquinho no cruzamento para a área Lá no alto, pegou, largou E pegou de novo o Marcelo O time do Peixe Vem para a cobrança, bola para a área Teve um desvinho no meio do caminho O Marcelo caiu para evitar o escanteio e ficar com a bola Bom lançamento aqui à frente, hein? A chegada perigosa, vem João André na linha de fundo Bateu, cruzado O jogo já estava parado Acabou escorregando ali o Moisés Já se levantou Enzo Richard fez o passo para o meio Para a defesa do João Pedro Tem pressa Também a melhor condição de finalizar o time do Peixe Olha a sobra de bola Chute de longe Caiu o João Pedro Para fazer a defesa Você vê como o Santos tem pressa Olha como já Andrinho lá pelo lado esquerdo Boa ultrapassagem, linha de fundo Rafa Andrade, cruzamento é bom para a área Pradela Gol do Santos É de Fernando Pradela Camisa número 9 Jogada bem trabalhada pelo time do Santos Santos agora com paciência De pé em pé Achando bem O Rafa de Andrade Fazendo a ultrapassagem aqui pelo lado esquerdo Você vê de novo Chega inteiro na linha de fundo Cruzamento é certeiro E o Fernando Pradela Honra a nove que veste Oportunista Meteu o pé esquerdo na bola Antecipando o zagueiro E pegando de surpresa O goleiro Marcelo Dezenove minutos do primeiro tempo O Santos abre o placar Um a zero, Nath É, pegar de surpresa É importante A oportunidade Num jogo que o Santos gosta de fazer Vai lá Chega de novo Vinícius Fabre Bateu cruzado Marcelo caiu Para fazer a defesa Dessas bolas Trabalhadas Da barreira O Rafa Andrade agora É o único cobrador Que está ali na bola Autorizado Ele bateu E pegou muito embaixo da bola É só tiro de meta Para a equipe Do Desportivo Brasil Ó, deixa eu convidar você também Porque amanhã nós temos O primeiro Portões abertos Na Vila Belmiro Para Santos e Corinthians As sereias da Vila Em busca de uma vaga Na decisão E estão jogando muito Davi Carvalho Ajeitou Para a dela Boa bola Vinícius Fabre De frente Ele bateu Para o gol Ela carimbou O travessão Acho que o Marcelo Não acreditou muito Nessa bola não 26 Últimos 10 Dessa primeira etapa Levantamento De bola Para a área Marcelo Pegou Largou E pegou De novo O árbitro Autoriza A bola Volta A rolar Bom segundo tempo Para você Para a gente Que está curtindo Acompanhando Campeonato Paulista Sub-15 Segunda rodada Terceira fase Deixa eu só ver A chegada Do Desportivo Brasil O lançamento É perigoso Lá pela ponta Direita Bateu Cruzado Para a defesa Em dois tempos Do João Pedro Leias da Vila Na Vila Mais famosa Do mundo Olha o cruzamento Rasteiro Bateu De primeira O Enzo Richard A bola Vai para fora Escanteio Batido Lá para o meio Da área É João Pedro Subiu lá no alto Ainda tem sobra Remate De longe Para a defesa Do João Pedro Para a cobrança O Matheus Garcia Autorizado pelo árbitro Na perna direita Ele bate Na direção Do gol Ela passou Por todo mundo E foi-se embora Pela linha de fundo E que chegada Perigosa Agora do Desportivo Brasil Você vê a repetição Olha como passaram Dois jogadores Do Desportivo Brasil Ali pela bola E por muito pouco Segundo gol Porque o Desportivo Está bem ligado Nesse segundo tempo Humberto Cruzamento para a área O toque de cabeça João Pedro pegou Largou E pegou de novo O cruzamento Do Humberto Foi qualquer De novo Cruzamento Do Humberto Como acha Sozinho Ali o Enzo Richard No meio da área Levando vantagem Agora Muito pressionado Mais uma boa Chegada do time Do Santos Mais uma vez O Davi Carvalho Aparecendo bem No campo de ataque E o Vinícius Faber Puxou para o pé O corte a defesa E a escanteio E agora morreu Mas passa bem Ali o lateral Do Santos E é bom Ver se ele entra Um pouco mais no jogo Seria bom A participação dele Nesse segundo tempo Ver se consegue Essa velocidade Também Agora com a Entrada também Autorizado pelo Árbitro Matheus Garcia De pé direito Gol Do Desportivo Brasil Matheus Garcia E a camisa Número 10 Batida de qualidade No canto do goleiro Sem chance nenhuma De defesa Para o João Pedro 27 minutos e meio Do segundo tempo O Desportivo Brasil Empata o jogo E você vê de novo Não adiantou Os 5 jogadores Ali na barreira Bateu no canto do goleiro Fora do alcance Do João Pedro E o jogo Está empatado Nath Os Fabri Vem bola alta Na segunda trave Tentou ajeitar De cabeça para o meio A defesa ainda atira Voltou E emendou Sobrou lá dentro Está viva Tentou o arremate De pé esquerdo A bola lançou A rede mais do lado de fora